Rai, aurora, risonha e festiva Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé Lá dos céus, abençoa o Canindé São Francisco das Chagas, teu nome Pai Augusto, de luz e de fé Leva aos povos de além o renome Do teu sempre feliz Canindé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus, céus crença, amor e fé Lá dos céus, abençoa o Canindé Peregrinos de várias paragens Vem a ti como outra hora, Jesus E ao fitarem no altar, tua imagem Sentem na alma cascadas de luz Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé Abençoa os filhos teus, abençoa o Canindé São Francisco lá dos céus, abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé Lá dos céus, abençoa o Canindé Peregrinos de várias paragens Vem a ti como outra hora, Jesus E ao fitarem no altar, tua imagem Sentem na alma cascadas de luz Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé Lá dos céus, abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus, abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé Abençoa os filhos teus, dá-lhes crença, amor e fé Caminhando eu vou Se você não vai, não me peça a ti Se você não vai, não me peça a ti Se você não vai, não me peça a ti Se você não vai, não me peça a ti Se você não vai, não me peça a ti Se você não vai, não me peça a ti Perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive para a vida eterna Então boa noite a você que nos acompanha Através do núcleo televisivo do Santuário O canal oficial de transmissão da festa de São Francisco 2020 O nosso abraço a você, Romeiro, Romeira Devoto, devota de São Francisco Que durante todos esses dias Desde o dia 6 de outubro até hoje Nos acompanha aqui diretamente do Santuário De São Francisco das Chagas de Canindé Hoje nós vamos realizar mais uma live Ontem nós realizamos a grande despedida Da festa de São Francisco Mais uma despedida sim Sabendo que nós vamos estar sempre unidos Em oração, no nosso coração No nosso pensamento que vem até aqui em Canindé E hoje esta live é para você Para você curtir mais essa saudade Ver as pessoas que participaram de toda a festa de São Francisco As que colaboraram nestas lives, nas novenas Vamos fazer aqui um momento da memória De toda a festa virtual de São Francisco deste ano de 2020 Então, como nas outras noites Como nos outros dias Nós estamos aqui mais uma vez unidos Com a mesma alegria Que nós começamos a festa de São Francisco Neste ano, no dia 6 de outubro Até o dia 16 Então, sinta-se acolhido Sinta-se acolhida na sua casa Que chegue até você, a graça de Deus Pela intercessão do nosso glorioso padroeiro São Francisco Então, estamos chegando na sua casa E para iniciar este momento Com muita alegria mesmo Vamos chamar aqui O responsável direto por esta festa de São Francisco Deste ano de 2020 Nosso paroco e reitor Frei Jornaldo Adelino Quem está aqui nos nossos estúdios Aqui ao ar livre Em frente a Basília E com a salva de palmas para Frei Jornaldo E você também em casa Muito bem Seja bem-vindo, Frei Jornaldo Boa noite, meus irmãos e irmãs Boa noite, você que nos assiste Nós estamos nessa última live Aqui no patamar da Basílica Para finalizar tudo Nós encerramos ontem, mas hoje Estamos ainda dando essa canja para vocês Por quê? Porque a gente tem que estar sempre ligados Estamos ligados com vocês Os paroquianos que moram em Canindé Do interior, região aqui Dessa nossa região canindéense Mas também os romeiros Que estão em casa Nos assistindo Desse imenso país Nós estamos alegres E comunicando Mais uma vez Nossa festa de 2021 Será em data normal 24 de setembro A 4 de outubro Com um tema também sugestivo São Francisco E a fraternidade universal Com o lema Na caminhada Somos irmãos Irmãs Precisamos fortalecer os laços Que tanto Jesus falava Somos irmãos Irmãs Na caminhada Então vocês já Sabendo do tema Nós vamos preparar já Em janeiro Começaremos já Lançar tudo Organizar Os cartazes Livros Para chegar no tempo certo Com vocês É importante Nossa caminhada agora A partir Depois dessa festa A partir dos próximos dias Nós iremos voltar As comunidades Nossas comunidades Aqui do interior Aqui também Da cidade Onde tem o Santíssimo A gente vai primeiro As comunidades Para renovar o Santíssimo Lembrando Que as missas Serão Como Pede a Diocese A Arquidiocese Não entra A multidão Mas a gente tem que selecionar O espaço Tem que ter álcool gel Tudo conforme manda Olha A pandemia Nós estamos ainda Nesse momento Está difícil Para muita gente Lá na Europa Muitos países Já estão Novamente Com o vírus Porque o pessoal Relaxou Relaxou Achou Que está tudo normal Aí ele vem Com gosto de gás Que não aconteça Conosco Então As missas Vão voltar Para as comunidades Mas eu peço Aos coordenadores Que estejam atentos Não encha A sua capela Deixe O espaço O padre chega Celebra Conversa com vocês Talvez pode reunir Alguma coisa Com os conselhos Mas Renova o Santíssimo Deixa Sempre Uma palavra Sempre deixa Uma palavra De evangelização Então estamos Agora seguindo Para as comunidades Passo a passo Vamos fazer Se tiver alguma festa Segue-se A festa virtual Como nós fizemos Então sejam bem-vindos Irmãos e irmãs A última live Ela tem Muitas comunicações De muito canto Para vocês No final Doa bênção De São Francisco Nós estamos Nos programando Também Para daqui Para dezembro Fazer um bingo Para São Francisco Nós recebemos Alguns prêmios Uma tv de plasma Uma máquina De lavar Uma bicicleta Estou atrás E pedindo Se alguém quiser Doar algum grupo Ou uma comunidade Quer doar Uma moto Zero Eu aceito De coração Quiser dar um carro Também Eu aceito Claro Contanto que Vamos fazer Um bingo Virtual O pessoal daqui Entende mais do que eu Para que? Para a gente ter Alguma coisa Porque depois Nós vamos organizar Para pintar a igreja A basílica E também A gente tem que manter Os nossos compromissos Com os nossos funcionários Temos também Que evangelizar Temos levar adiante A mensagem A palavra de Jesus Tudo isso É investimento Para seu bem Procure nos ajudar Já tem ajudado Se está ajudando Procure chamar mais gente Quer dizer Sendo bem feitor Aqui em Canindé Seja dizimista O dízimo Da paróquia Ajuda A gente Evangelizar E a manter A liturgia Manter o culto Manter as comunidades Sejam generosos Então meus irmãos Nessa live A gente também Lembra vocês Sua responsabilidade Agora De levar Onde estiver A mensagem Que escutou daqui Leve Espalhe A notícia boa De Jesus Espalhe A notícia De São Francisco Espalhe A questão Da Eucaristia A vivência Eucarística Em cada comunidade Visitar Jesus Quando passar Na frente da igreja Ou não passando Entrar E você Conversa com Jesus E Jesus Ele escuta Porque Jesus Está sempre Lhe ajudando Nos ajudando Que essa live A última Deixe para nós Como as outras Deixaram Uma mensagem Franciscana De paz E bem Paz e bem Então você Que está em casa Nosso agradecimento Afregional Da sua mensagem Inicial Nesse momento Da nossa live Você que está em casa Já entra em clima De oração Nesse instante E junto com São Francisco Nós vamos rezar Rezar Cantando A oração De São Francisco Senhor Fazem-me um instrumento De vossa De vossa paz A verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Onde houver trevas Que eu leve a luz Oh mestre Oh mestre Oh mestre Fazer que eu procure Mas consolar 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 Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Oh mestre Fazer que eu procure Fazer que eu procure Mas consolar Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Viva São Francisco Viva São Francisco Viva São Francisco da Chagas Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Então pronto Aqui presente Na inocência da criança Fale Sobre toda a emoção Que nós tivemos Nessa live Não é Legiane? Convido aqui o Danilo E o Rafael Para daqui a alguns instantes A gente fazer a nossa interação Bom Cirano Boa noite A vocês que nos acompanham Desde a primeira live Eu acho que Para todo mundo É uma emoção ímpar Mas cada um Tem a sua emoção particular Eu tenho uma devoção grande Por São Francisco Uma gratidão enorme A Deus Principalmente pelo dom De poder cantar E trazer isso Aqui para louvar A São Francisco E hoje Está cumprindo A promessa que eu fiz Que é de trazer Minha filha Até A frente da Basílica Lógico A gente já trouxe ela aqui Mas ela é um presente De Deus De Nossa Senhora E Também por intercessão De São Francisco É a Maria Clara Essa daqui Eu tive que vir cantar Hoje Essa canção com ela A oração Por eterna gratidão Cirano A toda a equipe A você Que tem uma confiança enorme Aos Frades Ao Frei Jornaldo Frei Jurandir Que eu tenho um carinho enorme E a todo mundo Todos os cantores Bandas Meninas Os meninos Que a gente Cada um Tira assim O seu tempo Para Para ensaios E para Para estar aqui Nos dias E cada um Faz um esforço Diferente Mas é um esforço Que a gente faz De coração Tá bom A todo mundo A toda a equipe Aos produtores Enfim Só gratidão E a gente já trabalha juntos Há muitos tempos Não é? E essa equipe toda aqui Que vive nessa fraternidade Nessa unidade Para levar a cada um Obrigado Legiane Por tudo também Né Danilo? E nós passamos esses dias todos Nesse trabalho Não é? Juntamente com o Frei Com outros Freis também Com a equipe de liturgia Com a equipe dos cantos Os corais Os grupos de canto Tudo isso aconteceu de bom Não foi Danilo? Com certeza E sem essa união De todos os grupos Nada disso seria possível Né? Porque Por mais que a festa Fosse virtual Nós tínhamos uma grande Responsabilidade Que era levar Até você Esse clima de festa Né? Que respira a nossa cidade Que transpira na nossa cidade A fé A devoção E como vocês não estavam aqui Nós precisávamos Levar isso Até a casa de vocês Veja Num dos programas Lá na rádio São Francisco A gente esteve conversando Com o Frei Ederson Presidente da família Franciscana do Brasil E ele diz assim Esse ano Nós não temos que nos lamentar Por não estar festejando A festa presencialmente Em todos os anos Foram os romeiros De São Francisco Que vieram Peregrinando Em Romaria Ao encontro de São Francisco Esse ano não Foi São Francisco Que peregrinou E foi em Romaria Até a casa dos romeiros Né? Que bonito Que interessante É E foi isso Que foi proposto Que foi Que o Frei Jornaldo Colocou pra gente E foi E foi nesse sentido Que a gente planejou Toda a programação Da festa Desde das celebrações Com a equipe de liturgia Até a organização Dessas lives Então foi muito Gratificante Estarmos desempenhando Mais esse serviço Para a nossa igreja E em especial Pra você Que estava aí em casa É Eu lembro que Nas primeiras reuniões Né? Antes da festa Que Quando foi decidido Que realmente Ia ser uma romaria Uma festa virtual E a nossa maior preocupação Né? Da equipe Era de conseguir levar A festa de São Francisco Até a sua casa Até o seu lar Pra você se sentir Como se você estivesse Conosco Aqui no santuário A gente tentou E fizemos nosso melhor Né? Pra gente conseguir Levar o santuário De São Francisco Até vocês E a gente até ficava Se perguntando Será que vai dar certo Será que a gente Vai conseguir Mas eu acho que O gatilho inicial Foi a do dia 17 De setembro Foi o teste Foi o teste E ao mesmo tempo Que a gente percebeu Vai dar certo A preocupação A preocupação nossa Era essa Desde o início Desde que A equipe de liturgia Foi chamada Pelo Frejonal Dos meninos Pra organizar Essa festa Era muita oração Pra gente poder Atingir o coração De cada romeiro E romeiro E a gente sabia Que ia atingir Né? O nosso lado humano Tinha medo Mas a gente tinha Confiança Porque a gente sabe É o novo Tudo a gente aprendeu Né? Então a gente sabe Que quem leva É o Espírito Santo Então com ele Acontece todas as coisas Então com vocês aí Pra vocês interagirem Com o povo Bom, e a nossa transmissão No Facebook E no Youtube Já está bombando Mesmo Literalmente Né? Principalmente Os romeiros e devotos De Piauí Estão pelo menos aqui No Facebook Que eu estou olhando Rafael Estão em peso Pessoal do Piauí Né? E nós queremos O Wilton Maçoso De Teresina Piauí Nós temos também A Andréa de Freitas Que está nos acompanhando Lá de Jacareí São Paulo A Jacinta Lopes Da Parnaíba Do Piauí Veja como Piauí Está em peso Piauí está presente A Francisco Holanda De Simões Piauí Veja Quanta gente bacana Né? Muita A Fátima Paulino Dizendo que está Com saudade De Canidé Temos também O pessoal de Fortaleza Nos acompanhando É A Andréa de Freitas Salve São Francisco Abençoa meus amigos De Canidé A Aura Lúcia A Dona Celso A Ana E a família Nós temos a Franquinha Félix De Mineirolândia Ceará Aqui no Youtube A gente tem A Dona Fátima Nascimento De Icota Também está acompanhando A gente Tem muita gente No Youtube Mas o pessoal Aqui não está colocando De onde são Tem João Lisboa Maranhão O André Ribeiro Está com a gente Também Ligadinho Cidiane Lima Aqui de Pertinho Itatira Aqui no Ceará Então a galera Está juntinho Com a gente Ó Pare o que você Estiver fazendo Agora em casa E compartilhe O link da live Vamos lá Compartilha nos seus grupos No grupo da família No grupo do trabalho No grupo dos amigos Para todo mundo Assistir a essa live Foi meio que uma live Surpresa né Vamos assim dizer É uma live surpresa É uma live também Da saudade Por mais que a festa Tenha terminado ontem Mas foi a Como diz aquela música Do Alceu Valença Foi a saudade Que nos trouxe Pelo braço Até vocês aqui Novamente Mais neste dia né Então é uma live Da saudade Porque foi uma festa Da saudade Apesar de ter sido Uma festa bonita Participativa Mas foi uma festa Da saudade A saudade das procissões A saudade das novenas Na Praça dos Romeiros A saudade Das confissões Das celebrações Foi então Foi uma saudade Generalizada É a saudade Do tudo né Do geral Da festa de São Francisco E você pode matar Essa saudade Aí da sua casa Com essas nossas lives E também Você pode usar Essas lives Para você fazer A sua doação Para o santuário De São Francisco Que para nós É muito importante Para que a gente Possa manter Toda essa estrutura Do santuário A gente depende Única e exclusivamente De você devoto Você paroquiano Você bem feitor Do santuário A gente precisa Da ajuda De vocês Nos ajude Colabore Participe É muito fácil Você vai abrir Agora A câmera Do seu celular E vai apontar Para o QR Code Que está aí No cantinho Da sua tela E lá Vai seguir Todas as instruções Para você fazer A sua doação Para o santuário De São Francisco Ou também Você pode Fazer via Depósito bancário Ou transferência O número Vai aparecer O número Da conta Vai aparecer Na sua tela Tá bom Tá aparecendo Na tela Já tá na tela Pronto Você vai tirar Uma foto Anota aí No papelzinho Para depois Você fazer A sua transferência Ou seu depósito Em qualquer Casa lotérica Ou agência bancária Colabore Participe Conosco É muito importante A sua doação Porque Danilo Como todo mundo sabe Nós passamos Praticamente Seis meses Com as portas Da nossa basílica Fechadas Não tava entrando Nada nos cofres E a gente precisa Manter toda uma estrutura De funcionário Você imagina Aí na sua casa Pra você manter Uma casa Pequena Tem seus custos Tem seus gastos Vocês imaginam Manter toda Essa estrutura Do santuário E isso a gente Só depende De vocês Então Conto com vocês E Rafa Além das doações Da questão das estruturas Essa festa virtual Só foi possível Também Pelas doações Isso Porque foi com a sua doação Que o santuário Pôde equipar O núcleo televisivo Do santuário Então foi graças A doação de vocês Que foi possível Também Essa festa Acontecer Virtualmente E agora Chega de falatório Vamos de música Vamos cantar O jovem de Assis Evânia Vem pra cá Evânia Que se emocionou Ontem Lindamente Vai matar a gente Hoje de novo Não Espera aí Antes da Evânia Deixa eu mandar Um abraço Pra minha avó Que assistiu Todas as lives Ela disse Manda um alô Pra mim Não mandou Nenhum Valvozinha Um cheiro Valmirian Um cheiro Dona Mirian Agora é com você Havia um jovem Chamado Francisco Só sei que era rico E morava em Assis Procurava fama Diante de todos Elevar seu nome Seu pai sempre quis Foi luta na guerra Que decepção Ao ver seus irmãos Morrendo no chão Voltando pra casa Cheio de tristeza Sua vida Sua vida toma Outra direção Francisco de Assis Tu és meu irmão Francisco de Assis Tu és meu irmão Francisco pensava Mas nada entendia O que se passava No seu coração Saia a procura De várias respostas Descendo a fundos De uma solidão Foi na natureza Que encontrou a beleza De Deus a grandeza Foi observar E neste vazio E neste vazio Se enche de luz Encontra Jesus Os pobres de Assis Francisco de Assis Tu és meu irmão Francisco queria Um mundo fraterno De justiça e paz Ele sempre falou Encontra a irmã clara Que seu rumo tomou Foram de mundo afora Levando o amor Francisco Francisco louvava Cantava e rezava Meu Deus e meu tudo Falava ao Senhor E seus irmãos Com ele seguiam Com grande alegria Servia ao amor Francisco de Assis Tu és meu irmão Francisco de Assis Tu és meu irmão Oh, Clara de Assis Tu és minha irmã Oh, Clara de Assis Tu és minha irmã Toda natureza Toda natureza Te chama de irmão Viva São Francisco Viva São Francisco Viva Então nosso muito obrigado A você, Vânia Que também nos acompanha Durante muito tempo Nossa amizade Vem de tempos Desde os tempos De coroação Sim Você coroa Nossa Senhora 50 anos Não é? Muito tempo, não é? Coroa Nossa Senhora Não foi? Sim Dois anos Dois anos E nossa amizade Vem desde este tempo Então é a sua emoção Neste instante Pois é Cirano, cantar é fácil Agora falar Eu já estou trêmula Então faço das minhas palavras A amiga Legiane Já falou tudo Então eu só tenho a agradecer A todos Da coordenação Frejonaldo Toda a equipe maravilhosa Que a gente só tem a agradecer Somente A São Francisco Em primeiro lugar Pelas suas bênçãos Que Deus abençoe Cada um que está aí Na sua casa Proteja Ilumine sempre Obrigado Nós que agradecemos Olha, você que está nos acompanhando Na festa de São Francisco Através do núcleo televisivo do Santuário O canal oficial De transmissão da festa Você pode nos acompanhar Durante todo o ano Nós transmitimos Aqui todos os domingos A missa de nove horas da manhã E todos os dias da semana Direto aqui da Basílica de São Francisco Também às nove da manhã Temos aos sábados Às quinze horas O terço da misericórdia E a nossa programação Se estende E você também nos acompanha Através de outros meios De comunicação Do nosso santuário Da nossa paróquia Como a revista O Santuário Você sendo um benfeitor Nós passamos a festa toda Fazendo esse convite a você Para você fazer parte Desta família Você sendo da campanha Dos benfeitores Fazendo parte Dessa família Você recebe todo mês Na sua casa A revista E fica Em sintonia Conosco aqui Durante todo o ano E nos acompanha também Todo mês Na primeira sexta-feira De cada mês Sempre Às dezenove horas A Santa Missa Transmitida Pela Rede Vida De televisão Direto aqui Da Basílica de São Francisco Estamos unidos Durante todo o ano A gente não se larga Somos nós Vocês São Francisco Nosso Senhor Isso é bom demais Então vamos continuando aqui Com a nossa live Vamos de música Fiquem em casa Lembrando Essa saudade Da festa de São Francisco Vamos cantar Mirlene, não é isso? Salve, ó Francisco Salve, ó Francisco Que do pé das tragas Fez assinalado De sagradas chagas Cheio de amor Cheio de amor Cheio de amor Cheio de amor As chagas As chagas Trazes Do Salvador E ninguém sabia Já dizer com veras Se eras Francisco Francisco Ou se Cristo Ou se Cristo Eras Cheio de amor Cheio de amor Cheio de amor As chagas Trazes Do Salvador Cheio de amor Cheio de amor Cheio de amor As chagas Trazes Do Salvador Salvador Naquelas alturas As peras ermidas E de santas chagas Foram esculpidas Cheio de amor Cheio de amor As chagas trazes Do Salvador Cheio de amor Cheio de amor As chagas trazes Do Salvador Quando tu oravas Com tão grande a dor Quando tu choravas Com tão grande a dor Cheio de amor Cheio de amor As chagas trazes Do Salvador Cheio de amor Cheio de amor As chagas trazes Do Salvador E com a presença Do teu Redentor Do teu Redentor Cheio de amor Cheio de amor Cheio de amor As chagas trazes Do Salvador Viva São Francisco Viva! Mirlen querida também Participa com a gente De muito Fala aí pra todo mundo Faz um tempinho ainda Sou novinha Mas faz um tempinho Desde Acho que desde a coroação de 2014 Que eu faço parte da equipe do Cirano E é com muita honra Muito prazer Uma satisfação imensa Que eu sirva a Deus Com muito carinho Me apaixonei pelo serviço da igreja Conheci os meninos Que a gente vive em convivência Há muito tempo Então Essa equipe aqui Envolve todo um carinho Envolve todo Um amor Um afeto Um aço E é mais do que uma equipe É uma família E eu só tenho a agradecer demais Primeiramente a Deus Pela oportunidade De me colocar aqui A serviço dele Ao Cirano Aos meninos O Clemil O Sujander O Neto Os meninos todos Que fazem parte da coordenação A minha palavra é Apenas gratidão Muito obrigado Viu Mirly De nada Um prazer Olha Foram muitas as equipes Que trabalharam nessa festa De São Francisco Muitas Certo Todos os grupos de canto Queremos abraçar Sabe quem? A equipe da Sacristia O Aguilar está ali Ele não vem Mas a gente manda um abraço Pra ele Pra toda a equipe Da Sacristia Não é isso? E com tanto carinho Tanto zelo Tanta dignidade Prepara aqui O ambiente principal A nossa sala de visita Que é a Basílica de São Francisco Com carinho Uma piedade até então Muito grande Isso é bom Porque passa pra gente Esse cuidado E a gente se sente muito bem Nos espaços Que são preparados Por todos eles E todos os meninos É que de liturgia Tá ali o Pedro Não é? Tá ali o Ivanildo Essa live é pra gente Conhecer todas as pessoas mesmo É Que são conduzidas Pelos nossos franciscanos Que são os nossos Responsáveis Gerais Todos os frades Que nos conduzem Nesses trabalhos Tanto aqui no santuário Como também os trabalhos Pastorais Da paróquia De São Francisco Da Chága de Canindé É bom Você conhecer tudo isso Abraçar toda a banda Não é que está aqui Olha Que também participou Durante todos esses dias Minha gente O Gé, o Edson O Guilherme O Neto Aqui os meninos todos O Netinho Mar Né? Isso mesmo O Sávio de Assis Participaram com a gente Ontem Nós terminamos aqui Aquele momento da procissão E hoje seria O arreamento da bandeira Não era, Frejinaldo? O da bandeira E Seria Hoje E nós vamos agora Soltar um vídeo Certo? Que vai retratar O arreamento da bandeira Do ano passado Pra você relembrar isso Sentir saudades É agora, Marlon Rai, aurora, risonha e festiva Que tão grata lembrança nos traz Desabrocha em nossa alma a fé viva Que não murcha nem morre jamais Abençoa os filhos teus Dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus Abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus Dá-lhes crença, amor e fé Vá nas crenças Abençoa o Canindé São Francisco lá dos céus Abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus Dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus São Francisco lá dos céus Abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus Crença, amor e fé Lá dos céus Abençoa o Canindé Abençoa o Canindé Peregrinos de várias paragens Vem a ti como outrará Jesus E ao fitarem no altar Tua imagem Sentem na alma cascadas de luz Abençoa os filhos teus Dá-lhes crença, amor e fé São Francisco lá dos céus Abençoa o Canindé Abençoa os filhos teus É isso aí, que coisa bonita, não é? Que saudade Um abraço também aos músicos ali Gabriel e Pedro Souza, né? Que vão nos ajudar hoje, Neto E é isso que nós vamos fazer agora Cadê o Vito André Que está aqui com a gente? Que é um dos nossos produtores E é com você agora, viu? É, eu já tô aqui Já tô na imagem, já tô me vendo Boa noite a todos que estão aqui com a gente Assistindo essa live Que traz um pouco da saudade Desses dias que nós vivemos juntos E agora Eu vou apresentar e conversar Com os músicos Essas pessoas que estão Todos os anos com a gente Nos ajudando Doando o seu dom Pra São Francisco Vou começar com o coordenador Baterista, Neto Sá Neto Sá, meu irmão Diga pra gente Qual a sensação de coordenar esse processo O que você sente Em doar seu dom Pra São Francisco Fica à vontade Boa noite a todos É Tô nervoso Assim, cara Coordenar É complicado Certo? Tô ok Desde 2009 Que faço os trabalhos da igreja E esse ano A equipe me convidou pra coordenar E assim É um pouco complicado Não Pela função E sim Pela questão da pandemia Pela questão do tempo A gente não sabia como ia ser Antes de Ter a ideia das lives A gente tava pensando O que fazer E não sabia Então assim A situação foi essa Por causa da correria toda O tempo muito pouco Mas assim É equipe muito boa A gente conversou bastante E Graças a Deus Com Essa produção maravilhosa À frente O Freijonal O Dona Tanael O Cirano Você, o Janda Todo mundo A gente conseguiu Convidar esses músculos maravilhosos Essa equipe muito boa Então assim Ainda tem também o Hélio Que participou Teve o Charlie Ando também Foi uma equipe grande E graças a Deus A gente conseguiu fazer Trazer a emoção Para os rumores Para as suas casas Muito bem Paulo é nosso amigo Né de Sá Coordenador Baterista Muitos anos Doa seu dom Para São Francisco Voltamos para ele Cirano Alisson Estamos aqui Viu Então vamos continuar De música Você que está em casa Se anime E fique com a gente Até o final desta live Viu Então fique com a gente Durante todo o ano Durante todo o tempo Vamos escutar agora Espelho da Perfeição Não, não conhecer, alcançar Foi quem mais inventou a Jesus Falava no lua de flores no campo Por onde passava O nosso irmão O nosso irmão novo A nossa mãe terra Francisco louvava Mas ele é um exemplo de vida Mas ele é um exemplo de vida Que eu trago no coração O espelho da perfeição Mas ele é um exemplo de vida O espelho da perfeição Francisco de Assis Francisco de Assis Francisco de Assis Não, não, não tem quer saber De riqueza Deixou tudo e se converteu Falava com pobres, leprosos e servos A quem ele via O nosso irmão velho, o nosso irmão sol Que nos traz novo dia Mas ele é um exemplo de vida Que eu trago no coração O espelho da perfeição Mas ele é um exemplo de vida Que eu trago no coração O espelho da perfeição Francisco de Assis Não, ele não fez microfone Seu jeito fez empolgar multidões Louvava a Deus Falava de paz E bem para o mundo As mãos para o céu Francisco falava Meu Deus e meu tudo Mas ele é um exemplo de vida Que eu trago no coração O espelho da perfeição Mas ele é um exemplo de vida Que eu trago no coração O espelho da perfeição Francisco de Assis Francisco de Assis Viva São Francisco Edivane aí pro pessoal Viva São Francisco Viva Ai Ciro Agora tu me colocou Numa situação É assim Gente eu não tenho nem palavras Para agradecer O quanto que eu estou grata Por estar aqui Mais uma vez Porque há muito tempo Eu estava um pouco afastada Mas graças a Deus Deus me deu Essa honra De estar aqui de novo Eu só tenho uma palavra A dizer Somente isso Gratidão Resume tudo hoje Muito obrigado Edivane Estamos aqui A caminhada continua Na caminhada Somos todos irmãos e irmãs Viu né Eu lembro do ano que vem Com a graça de Deus Vitor André Estamos aqui mais uma vez Agora nós vamos conversar com ele E eu tenho uma curiosidade Para falar sobre esse rapaz O nome dele é Netinho Mar E se vocês não sabem Ele foi o primeiro tecladista Das festas de São Francisco Aqui Tocava sozinho Não era Não tu não está tão velho assim não Conte essa história Para a gente Netinho Mar Conte Boa noite gente Estava até comentando com o Cirano Esses dias Quando começou a primeira vez Era eu e o Raimundo Raimundo era sacristão Da paróquia na época Da Basílica Aí era só um tecladinho Uma caixinha de som Não tinha essa estrutura toda Isso era mais ou menos De 99 né 2000 por aí Era justamente 97 por aí Pronto 96, 97 Aí eu tinha 13, 14 anos na época Estava com um cara de tempo já Até uns anos na frente Aí é uma satisfação Poder voltar aqui Depois de muitos anos E poder Passar um pouco do sentimento E um pouco da musicalidade Em prol A São Francisco E aos Romeiros Quero agradecer a oportunidade E o pessoal da organização Para poder Ter a satisfação De voltar aqui de novo E hoje com uma estrutura Bem maior né Bem mais fácil É isso É um prazer Uma honra nossa Ter você aqui Nós agradecemos demais Voltamos com o Cirano Alisson É engraçado Dentro das festas De São Francisco Era assim Nós tínhamos aqui Onde era esse cruzeiro Era justamente O altar Não era o palco Onde era celebrada As grandes celebrações Aqui na Praça da Basílica As bênçãos Chegadas do painel E tudo E era assim né Os grupos animavam aí Com um teclado Violão Radiadoras Na época aqui Na Basílica de São Francisco Era tudo assim E nesse tempo A gente já participava aqui Como pastoral da juventude Como animadores E o neto Já era desse tempo Não era neto Justamente Vem acompanhando a gente Desde o Jean Não era lá Da congregação Mariana Não era assim Eu, ele Ele com 13 anos Não vou dizer a minha Mas a gente estava nesse processo E na animação aqui Todos nós Era eu Fátima Cruz E outras pessoas E assim foi indo E hoje nós estamos aqui Ainda Com a graça de Deus Levando a todos A evangelização Vamos cantar povo É bom a gente relembrar Essas coisas E a gente entender Não é? Vamos cantar Que santo milagroso Viva São Francisco Viva São Francisco Viva São Francisco É de fato um santo milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Meu São Francisco Hoje eu vim rezar Falar contigo Falar contigo neste dia de fé E o meu coração se enche de alegria É o dia mais bonito quando estou em Canindé E o meu coração se enche de alegria É o dia mais bonito quando estou em Canindé Felicidade é sentir a cura com a alma pura O milagre receber Felicidade é ver que essa multidão Cantando em oração Vem agradecer a você Felicidade é ver que essa multidão Cantando em oração Vem agradecer a você Que santo milagroso Que santo milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Que santo milagroso Que santo milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Viva São Francisco Viva Que é santo milagroso, que é santo milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Meu São Francisco, hoje eu vim rezar Falar contigo neste dia de fé E o meu coração se enche de alegria É o dia mais bonito quando estou em Canindé Felicidade é sentir a cura com a alma pura E milagre receber Felicidade é ver que essa multidão Cantando em oração Vem agradecer a você Felicidade é ver que essa multidão Cantando em oração Vem agradecer a você Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Viva! Boa noite Cirano, boa noite a você Romeiro e Romeira que nos acompanha Eu estou trêmulo, mas quero falar que é uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui Louvando a São Francisco, levando para os nossos irmãos Romeiros de forma virtual Essa energia, essa fé, esses cânticos Para mim é só gratidão, satisfação, alegria, felicidade Poder estar trabalhando com essa equipe maravilhosa, músicos, excelentes músicos É um prazer, é só gratidão mesmo Nosso obrigado também, viu? Obrigado Cirano O nosso agradecimento a todos que participaram da festa de São Francisco deste ano de 2020 Todas as mídias digitais que retransmitiram através do núcleo televisivo do Santuário O canal oficial de transmissão da festa Toda a festa de São Francisco E também todas as emissoras de rádio Fique aí, não saia do seu sofá, do seu quintal, da sua organização E agora convido aqui, Rafael e Danilo estão aqui? Está aqui, muito bem Bom, estamos aqui de volta Para a nossa interação Tem tanta mensagem bonita que vocês estão mandando hoje Vou destacar aqui uma do João Luiz dos Santos De Palmácia, Ceará Ele diz assim Assisti desde o início com a minha família Tudo, missa, novenas, lais Foi tudo muito lindo E ontem eu tive a sorte de ir a Canidé E completei 27 anos de Romaria a Canidé Fui, visitei a Basílica junto com a minha esposa Francisca Entregamos o nosso filho, o Francisco Cardinaldo Que tem seis meses a São Francisco das Chagas É muito comum os romeiros fazerem essa entrega de seus filhos a São Francisco Coloca ação para os compadrinhos Participamos da Santa Missa das nove horas Foi linda, a festa estão todos em parabéns Estamos todos aqui em Palmácia assistindo Aos meus pais Luiz de França, Maria Imaculada Que acompanharam também De geração em geração meu pai me levou Desde que nasci e agora levei meu filho Uma Romaria que passa por gerações É muito bonito ver realmente A Romaria de São Francisco se renovando Passando de geração em geração Essa tradicionalidade, de manter a tradição É muito importante É bonito e importante para nós quanto santuário Olha aqui a Dona Isabel Cristina Ela disse assim Sou romeira há 40 anos do Maranhão Que São Francisco nos abençoe e nos proteja Já estou com saudades Um abraço, gratidão Dona Isabel Um abração para a senhora também A Clara Maria está acompanhando a gente Lá de Paramoti Deixa eu ver aqui, tem mais Dona Delfina Magalhães De Viçosa, no Ceará Deixa eu ver aqui Tem mais gente Terezina Dona Antônia Viana de Terezina Temos isso aqui pelo Youtube, tá? Temos aqui a Maria José Batista Está acompanhando também a gente Lá de São Luís, no Maranhão A Ana Gomes está acompanhando a gente De Mulungu Bem aqui pertinho Na Serra Fernanda Nascimento Está com a gente também Diretamente de Natal No Rio Grande do Norte Cristielle Rodrigues Está pedindo aqui um abraço Para todos os moradores Da Rua do Gás Aqui em Canindé Também aqui Natal Rio Grande do Norte Seu Miro É o Brasil inteiro Está acompanhando a gente O Nordeste O Israel do Santos Belo Está nos acompanhando De Rio Verde, Goiás Mandando um grande abraço A todos aqui da Cidade da Fé E como eu disse no começo Realmente o Piauí Hoje está se fazendo presente Acompanhando a nossa live E os paroquianos também Aqui a Dona Socorro Lá no bairro da Santa Luzia E a Dona Lourdes Costa Nas Campinas Também estão acompanhando a gente Os nossos paroquianos Nosso muito obrigado também Por estar aqui conosco O Cícero Alves De Baldocó, Pernambuco 21 anos de Romaria Muito bem E é isso aí gente Você que ainda não fez A sua doação Para a nossa live Faça agora Abre a câmera Do seu celular Aponta para o QR Code E faça a sua doação Para o Santuário De São Francisco É muito fácil Você vai apontar A sua câmera Para o QR Code Que está aqui Vem aqui no cantinho Aponta para o QR Code E faz a sua oferta A sua doação de amor Ou então Você pode também Fazer sua transferência bancária Para a nossa conta Que vai já aparecer aí na tela Para você Já está na tela A nossa conta Tira uma foto aí da conta Ou anota no papelzinho Para a segunda-feira Você já fazer O seu depósito Da sua doação A sua transferência Para o nosso Santuário A gente conta Com a ajuda de vocês A gente precisa Da ajuda de vocês Para manter as nossas estruturas É isso aí Olha Nesse instante Você que me acompanha em casa Paroquiano Os Romeiros também Que já de muito tempo Danilo e Rafael Vem a Canidé Esse momento é muito importante Frejonaldo Não é? Frejonaldo Esse momento é importante Para todos nós Dos paroquianos Romeiros e Romeiras Foi preparado Este momento Para isso A gente fazer uma memória Legal Bonita Mas uma memória Que está presente Na nossa vida ainda hoje Que é o próprio Frejonaldo Que é o rosto Da festa de São Francisco Frejonaldo Olha Gerações Já passaram pelo senhor Nós Ouvindo Esse seu vivo A São Francisco De muito tempo Minhas sobrinhas Já pequenas Já falam Então toda essa memória Da sua caminhada aqui Como animador desta festa É o nosso rosto Olha Eu cheguei a Canidé Como aluno Da escola Seráfica São Francisco Em 62 A Canidé era pequena Uma cidade pequenina O monte Era tudo barro Tudo Atrás Onde era a praça Era um Matagão imenso De capim Foi bem E a gente Éramos Mais de 100 alunos E a festa Era feita aqui Esse Essa janela Era o altar De São Francisco Uma escadaria Descia até Embaixo Um tapete Bonito Aqui Ficava O harmônio Com Dona Mazé Santos E o coral Aqui Os frades Tinha os bancos Aqui Os frades E lá em cima O que animava O que rezava Com o povo E o povo Aí embaixo Tudo aí A multidão Aí a gente Preparava Essa missa Era cantada Pelos alunos Dentro da Basílica Em latim Quatro vozes Depois Era uma festa O feijãozinho Disse ontem Não era como hoje Claro Era mais Tinha romeiro Muito romeiro A gente via Realmente A fé Pessoal Muito simples Com pedra na cabeça Fazendo procissões O painel Tinha Não tinha luzes Eram Umas Lamparinas A óleo Ao pôr Queria o óleo Para levar A passar em ferida Nas pernas Acho que Ficava bom a fé Pois bem Era tudo diferente Pois bem Quando eu Entrei noviciado Eu não podia Eu vim aqui Como novício Mas só ajudar Quando eu voltei Para vir animar Eu já tenho Uns 18 anos Ou mais Sei não Mas não A gente Olha uma coisa Você está na praça A praça Ela é Misteriosa Você chega na praça Aquela multidão Quando eu chego Na praça 4 e meia da tarde Eu desço Vou lá Para a Praia do Santíssimo Me preparando Quando eu subo 5, 5 e 15 Já tem gente Aí você vê A Dimensão da praça Aí os vivas Só saem lá Aqui não saem o viva Não é com o lar Lá é diferente Por isso que eu estava dizendo A vocês Estavam cantando No altar Eu estava sentindo Estava na praça E Romero Também tem sentido Na praça Você sentir Que a gente Vibra lá Depois É uma grande Responsabilidade Que vocês devem Estar no ar Você não pode Deixar Nenhum Silêncio Nas rádios Você tem que estar Anunciando Alguma coisa Depois Prestar atenção A tudo e a todos O sermão Que o padre Vai fazer 15 minutos Se não Passando de 15 O povo já começa Com o farnizinho Se levantar E o frado Que prega Tem que falar De São Francisco Se não falar De São Francisco Se levanta Tranquilamente Não dá Liga não Então tem que controlar O padre Por que só 15 minutos Se eu achar pouco 15 minutos Não fala 15 minutos Tá bom Você dá um recado De 15 minutos Não Eu estou acostumado Eu falo 20 25 Depois ele fala Não O povo vai embora Tem que controlar Tudo isso E a gente Vê o povo Presta atenção Romero Presta atenção Agora o que eu acho Na praça A dificuldade É a dimensão Da praça Para o povo Eu acho Devia ter uma passarela Para a gente passar ali Descer Mas é muito alta Eu tenho que levar Um escorreio Cair Quebra uma perna Mas é interessante Aquele momento Eu faço Essa animação Eu passo 10 dias cantando Não tenho nada Uma garganta Mas eu tenho Um segredo Eu tomo de manhã Uma colherinha De copaíba Pronto Todo dia 10 dias eu canto Rezo com o povo Mas o que é importante É que a gente Tem que estar atentos O pessoal se perde O pessoal Agora está menos Mas aí a gente Vinha Todo o pessoal Chegando Se esforçando Vender os livros A propaganda Que é importante O que vale realmente É que o Romeiro Fica atento Atento a tudo E a todos E a gente tem que ter cuidado Para a gente não Demorar muito Porque olha Começou às 18 horas 19 19 30 E terminado Porque é bem interessante Porque a novena Mexe Em São Francisco O painel Leva E traz Se o painel Ficar lá O povo fica O painel Sai O povo sai Atrás Então o painel É aquele momento São Francisco Que vai e volta Com o povo E a minha tarefa Lá É animar Não deixar o povo Sem mexer Os braços Ou bater palmas Ou dar viva A São Francisco Porque senão Aquela praça imensa Não dá para a gente Não se animar Eu gosto De fazer esse trabalho Já estou com 70 anos Eu sei que daqui Alguns dias Tem um tempo Eu não posso fazer as duas coisas Mas Ajuda Quando for possível Vale a pena Foi uma experiência Boa E o povo diz Olha O senhor É a cara da festa A festa Somos nós Todos nós Você Romeiro também É a cara da festa Sem vocês A gente não caminha Não dá viva Nem expressão Então eu faço aquilo Com amor Faço aquilo De boa vontade Me esforço Não me canso Eu não canso Fico cansado não Esses dias Não estou cansado não Depois da Do covid A gente teve O doutor disse O senhor se aquieta um pouquinho Para não ficar Mas eu não canso Eu cansei antes Claro Estava lá Quais morros Mas não morri não Deus não quis não A gente conhece o senhor Como o senhor Acabou de nos relatar Como o O animador da festa Como o frade franciscano Queremos saber um pouquinho Da opinião do senhor Enquanto um civil Normal Como foi para o senhor Vivenciar essa festa De São Francisco Desse modo tão ímpar Olha É o que o Frei Diz muito bem O Romeiro vinha E vinha todos os anos Fazia a festa É agora A vez de São Francisco Isso é interessante mesmo Quer dizer Eles estavam lá E a gente sentia A gente sente Olha Você celebrar Uma novena Aquele pingo de gente Quer dizer Pouca gente Da Basílio Meu Deus Mas você Como Visualize Põe na cabeça Que está na praça A gente sente Agora Eu Se eu não fosse O animador Eu dizia Falta alguma coisa Mas ao mesmo tempo Preenchia Por conta do Que foi feito As coisas Que tocaram A pregação A coreografia E o Santíssimo Olhem A bênção do Santíssimo Para qualquer pessoa Não está ali na frente Está longe Toca O Santíssimo Mexe Jesus Vem E volta Abençoa Da força Da coragem A todos nós Isso Quem está de fora Sabe que é o centro A palavra E Jesus Eucarístico A gente sente assim Se eu não fosse Animador Eu senti Essa semana Diferente Mas ao mesmo tempo Presença A gente sentia Que todos Estavam no ar Todo o pessoal Estava nos assistindo E mandaram para vocês As notícias Então Foi bonito Quem não estava Participando Eu estava Participando Senti Se eu não fosse Participando Eu tinha vivido A mesma coisa Porque a gente vem Para viver Invenciar Um momento festivo Então Nosso agradecimento Só vai voltar ainda Viu Outra frase Que é do senhor Viu Olha Lá vem São Francisco Viu Quando o painel Aponta lá em cima É isso Todo mundo sabe Lá vem São Francisco Olha só o senhor mesmo Esse ano Parona Vamos cantar agora A gente cantou Sempre umas Umas quatro Santo Milagroso Santo Milagroso Vamos cantar esse parona Mudando um pouco assim Aquele Praça do Romero Não é isso Praça do Romero A cara do povo Aquilo ali Que canta Praça do Romero Fieis ao longe Cantando Olha eu cantando A procissão vem chegando Com sua áurea de luz Lá vem São Francisco Lá vem São Francisco Muito bem É isso Obrigado Gente olha Vocês que nos acompanham Tem uma curiosidade também Da festa de São Francisco Todos os anos Todos os dias Às nove da manhã Acontece a reunião Da liturgia Com o Frei Jornaldo Que é para preparar Toda a novena De São Francisco Deste dia Avaliar Do dia anterior E preparar Apesar dela já estar Preparada no livro Mas a gente se reúne Todos os dias Como equipe A equipe de liturgia A gente está até aqui Com os grupos responsáveis Quem vai fazer as coreografias Quem vai ler Para ter como Um entendimento Entre todos nós E uma preparação Para a noite Isso é interessante Não é as pessoas saberem Danilo? É interessante porque assim Envolve muitas pessoas E às vezes E é muita informação Principalmente esse ano Esse ano era muita informação E todo dia Mudava uma coisa Então é importante Estar alinhado Fazer essas reuniões Para alinhar Para que tudo aconteça Dentro da normalidade Daquilo que foi planejado Vamos de música? É isso Eu sou Romeiro Vamos cantar Eu sou Romeiro Eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Eu vou de ônibus ou a pé de caminhão Vou enfrentando a dureza do sertão Mas não me importa Mas não me importa se a esperança é o que me leva Oi É o que me leva É o que me leva Mas não me importa se a esperança é o que me leva Oi, é o que me leva, é o que me leva Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria No santuário é o bom Jesus, eu vou pedir A luz divina pra o caminho eu prosseguir Nada me faz, se a fé é o que me leva Oi, é o que me leva, é o que me leva Nada me faz, se a fé é o que me leva Oi, é o que me leva, é o que me leva Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Com meus irmãos de caminhada eu vou cantar Cada vitória, cada vitória vinda de qualquer lugar O amor de Cristo nos uniu e é o que nos leva Oi, é o que nos leva É o que nos leva, é o que nos leva Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Nossas bandeiras de justiça e de paz Feito comida, água, saúde e muito mais Volto cantando, é o que nos leva Volto cantando, pois meu Deus é quem me leva Oi, é o que me leva É o que me leva, é o que me leva Volto cantando, pois meu Deus é o que me leva Oi, é o que me leva É o que me leva, é o que me leva Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Eu sou Romeiro, eu vou em Romaria Pra casa santa de Jesus e de Maria Viva seu também, a São Francisco Viva São Francisco! Viva! Obrigado, vira e deu Louvação a São Francisco, não é? Cirano, olha Pra mim, é mais que especial Tá aqui Isso eu tenho que admitir Certo? É agradecimento São pessoas que vêm na cabeça da gente nesses anos Inclusive esse ano fez oito anos de caminhada minha Amém, na igreja Tenho que lembrar do meu coordenador Vianney Que me ajudou Que me disse os passos Que foi me guiando Tenho que agradecer a todos os meninos Prejunaldo, Neto, Clemilson Todos você principalmente Então a palavra é gratidão São oito anos de muita luta De muito aprendizado Com certeza A gente As dificuldades vêm Claro Que elas tem que existir Pra poder dar sentido às coisas Da vida da gente, né? Mas o importante é a gente ter força de vontade E querer Ultrapassar as dificuldades E continuar com a fé, não é isso? Obrigado, viu? Estamos juntos na caminhada Estamos juntos sempre Louvação a São Francisco Vamos de mais música Viva São Francisco Viva! Viva! São Francisco Ensinando a plantar o amor Francisco Francisco Eu sou Francisco Da natureza Da natureza Eu sou Francisco No meu coração Viva! 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 Viva Jesus Cristo Viva! É mais um Viva Adriana aí A São Francisco Viva São Francisco Viva! Obrigado Adriana do Iguaçu Do Iguaçu Eu vou ser bem breve Primeiramente Agradecer a Deus Por estar aqui participando Desse momento ímpar Na minha vida É meio clichê dizer isso, né? Todo mundo já falou Mas a palavra que resume tudo É gratidão É a primeira vez que eu participo Dessa forma Na festa de São Francisco Já participo Desde 2016 Voluntariamente Na tenda missionária Acolhendo o Romeiro Tendo esse contato Direto com o Romeiro Escutando eles É E foi onde você me encontrou Foi Onde o Cirano me achou Olha aí E me chamou pra coroação E desde então estou aqui Né? Então é um prazer imenso É A princípio Eu fiquei meio assim A Deus Essa festa de São Francisco À distância Primeira vez que eu vou participar Vou realizar meu sonho De estar cantando Né? Com um grupo de animação Mas deu certo Foi uma experiência maravilhosa Está sendo uma experiência maravilhosa Estou muito feliz De estar aqui somando E só gratidão Obrigado Adriano Estamos juntos Vitor André Não é isso? Estamos aqui mais uma vez Os meninos estão dizendo Tem um novo quadro Onde você está Vitor André Que eu vi por todo canto Né? Agora nós estamos aqui Com ele O nosso percussionista O Sazon O molho Que tem nesse negócio aqui Piquinês Gelson Fale pra gente Qual a sensação De participar Desse evento Tão maravilhoso Boa noite povo de Deus Boa noite você Que está em casa Nos assistindo Que você esteve com a gente Durante todas essas lives Escutando todas essas orações Esses ossos linos De São Francisco E eu tenho certeza Que São Francisco Abençoou Abençoou sua família Abençoou seu lar Seu trabalho Seus planos Seus sonhos E quero dizer André Que é muito gratificante Pra mim que toco Já está com nove anos Que trabalho aqui Muita gente diz É os mesmos cânticos É a mesma coisa Todo mundo sabe fazer Mas tenha certeza Que cada momento É único Cada música É um momento diferente E que nos abençoa Que nos protege Cada instrumento Que eu trabalho aqui Que eu trago É agradecendo a Deus Pelo dom da vida É agradecer No patamar da igreja Por um ano tão difícil E eu estou com saúde Minha família está com saúde Minha filha Minha esposa Isso é gratificante Eu só tenho a agradecer a Deus A São Francisco E parabenizar A toda equipe Desde Frei Jornaldo E todos os frades Até chegar a produção Muito obrigado Sempre pelo convite Que a cada convite É único É não tem como dizer não Tem que ser sim E porque é pra São Francisco É pra Deus É agradecer a todos Os meus amigos Que sempre somam comigo Isso é um trabalho De união De equipe Eu não posso Eu não somo sozinho O baixo Nós somos sozinhos A bateria É toda uma união Uma junção Que faz esse trabalho lindo E perfeito Até chegar A casa de vocês Até chegar ao lado de vocês Até chegar ao coração de vocês Boa noite a todos Paz e bem Muito bem Bikines Que palavras lindas Vamos continuar seguindo aqui Vamos para o nosso baixista Que não gosta de falar muito Ele é um homem de poucas palavras Mas ele vai dar um boa noite Pra gente agora Né Guilherme Que eu combinei com ele aqui No backstage aqui Que vai dar certo Guilherme Dê o seu boa noite Pra todos nós É difícil falar né Porque boa noite Meu nome é Guilherme É difícil falar porque Pra quem percebeu Esse é o primeiro ano Que eu participo da festa São Francisco Desde muitos anos Acompanhando o trabalho da igreja Inclusive eu sou colaborador também É muito gratificante Participar desse momento Porque há muitos anos Eu acompanho os trabalhos E a minha vontade De ter a oportunidade Era muito grande Eu agradeço até ao Rogério Que a gente teve Muitas conversas A respeito Das músicas Da igreja Quantas vezes A gente não aparecia No arremeto da bandeira Pra dar uma palhinha Inclusive Vários dos novos músicos Também fazia parte E é muito gratificante Participar desse momento Agradeço ao espaço A confiança Principalmente do Marlon Que me cedeu Obrigado Marlon E obrigado Paz e bem a todos E era só uma boa noite Né gente E não queria falar ele Olha Queria aproveitar E também falar Que o Guilherme Ele é colaborador Do Santuário E ele faz parte Do NTS Do Núcleo Televisivo Do Santuário Ele sempre está lá Ele não participou Das últimas festas Tocando Mas estava lá Levando a imagem Até vocês Cirano É isso aí Vitor E os outros O nosso Pequeno Que era o Caçula Antigamente Era o Sávio O Sanfoneiro Sávio já Na idade e na altura Também Já cresceu Aí tem outros músicos Que já estão com a gente Também O Gabriel Está ali E também dando aqui Sua colaboração Pedro Souza Não é Junto com o Neto Batera Não é isso E temos toda essa geração Nosso abraço aí A Wether Que é meu primo Está aí fazendo o som O nosso agradecimento E as bênçãos Do Bom Jesus Vamos cantar Do Bom Jesus Fiel, patazeloso Amor à cruz O Teu viver nos diz Dá-nos sentir A dor tão generoso Rogai por nós São Francisco de Assis Por Teu Jesus O mundo desprezaste Nem de Teu Pai O amor Te dominou Só para Deus Tua alma destinaste Só para Deus Meu coração pulsou Tu, Bom Jesus Fiel, patazeloso Amor à cruz O Teu viver nos diz O Teu viver nos diz Está-nos sem Ti A dor tão generoso Rogai por nós São Francisco de Assis Isso, ó Jesus Jesus, crucificado Te mereceu O inteiro coração Que tanto amor E tanto amor Falcou-te premiado Tendo em Teu corpo Os sinais da paixão Os sinais da paixão Os sinais da paixão O bom Jesus Fiel, patazeloso Amor à cruz O Teu viver nos diz Está-nos sem Ti A dor tão generoso Rogai por nós São Francisco de Assis Que forte Pai Amigo da pobreza Sou besta a dor Do triste me indicar Os filhos Teus Ainda hoje é riqueza Valer o pobre A fome me mata Do bom Jesus Fiel, patazeloso Amor à cruz O Teu viver nos diz Está-nos sem Ti A dor tão generoso Rogai por nós São Francisco de Assis Viva São Francisco Viva! Alcine pediu pra não falar Ela fala pelo menos uma coisa Reza por alguém Peça por alguém também Nesse instante a gente pede Por todos vocês que nos assistem Aqui direto Da Basílica de São Francisco Pronto, recebi a inspiração De São Francisco E vou falar Então, para mim É uma grande satisfação Eu como devolta de São Francisco Sempre estive presente na igreja Poder compartilhar esse momento Levar aos devotos em casa O nosso dom A mensagem de Francisco É muito gratificante Eu quero agradecer hoje a todos Em especial ao Clem Wilson Que nunca esquece De forma especial Nunca esquece de nós Muito obrigada E Deus abençoe a cada um de vocês Amém Alcine Muito obrigado Obrigada Então você que nos acompanha A câmera pediu ali Pra dar aqui uma olhada Na Basílica de São Francisco Você que está em casa Se sentindo aqui Como se estivesse Na Praça da Basílica Nesse instante Como a gente pode dizer Matando ainda Essa saudade Da festa de São Francisco Deste ano de 2020 Enchendo o nosso coração De esperança Para mais uma festa Ano que vem 2021 Com toda a nossa alegria Com toda a nossa energia Nossa fé E vamos de mais música Quem é conosco agora Isso Chega aqui É o Natanael Que vai cantar agora Pra nós Dar essa palhinha Não é isso Natanael Boa noite É estar aqui E também Foi um dos organizadores Também diretos Da festa de São Francisco Com a gente Sempre conduzindo Nessa paciência Porque é isso mesmo Não é isso Com fé Com amizade E estamos aqui Muito felizes Sabe Muito unidos Pra levar pro povo O que nós sentimos Porque nós temos que ser Os primeiros A promover A paz E é isso que a gente Tem que fazer Né Natanael Com certeza Essa festa de São Francisco Ela foi muito especial Pra todos nós Isso é muito verdade Vamos de música Vamos São Francisco Que és nosso pai E do mundo inteiro Irmão Celebrando O teu novenário Revivemos A tua paixão São Francisco Hoje e sempre Dá-nos paz Amor e fé Abençoa Toda gente Que te louva Em Canindé Abençoa Toda gente Que te louva Em Canindé De Jesus As pegadas Subimes Tu soubestes Com amor Prosseguir Teu exemplo A todos Ensinas Compromisso Com Cristo Assumir São Francisco Hoje e sempre Dá-nos paz Amor e fé Amor e fé Abençoa Toda gente Que te louva Em Canindé Abençoa Toda gente Que te louva Em Canindé Da igreja Da igreja Fiel servidor Só do bem Tu eras capaz Na saúde A alegria Ou na dor Poxa Poxa E arauto, regra vida soubesse fazer Hoje vens e repetes bem alto É só dele que deves viver São Francisco, hoje e sempre Dá-nos paz, amor e fé Abençoa toda a gente Que te louva em Canidé Abençoa toda a gente Que te louva em Canidé Viva São Francisco! Viva! Viva a nossa paróquia, o nosso santuário! Viva! Então é isso aí. Então pronto, olha, o nosso reconhecimento também a todos que prestaram serviço na segurança, a jovem guarda cidadã, todos. E também lembrar aqui aos nossos produtores. Olha aqui, ó, os nossos produtores aqui na minha frente me dirigindo, né? Nos dirigindo. Vita André, Danilo Guimarães, Jander Silva, o João Vito também aí, ajudando na produção também com todos vocês. Muito bem, viu? Estamos aqui unidos. Unidos, viu? Graças a Deus. Então, nós vamos agora, você que está em casa nos acompanhando através do núcleo televisivo do santuário, Aglaírton está aí, não é? Vamos assistir agora um vídeo dos 130 anos do painel de São Francisco com Aglaírton Augustinho. São 130 anos de história e aproximadamente 500 quilos de fé e devoção. O painel de São Francisco atravessa décadas e desde 1890 é um dos símbolos marcantes dos festejos de Canidé. Este ano, mantido apenas em seu espaço físico, o painel mantém vivo no coração de cada Romeiro, devoto e canidense, a presença do próprio Francisco de Assis, na certeza de que ele, lá do céu, olha por todos nós. O painel de São Francisco se tornou tipo um marco oficial da nossa festa, né? Desde 1890, a primeira vez que ele saiu, no dia 24 de setembro de 1890, né? Quem teve essa brilhante ideia foi o padre Manuel Cordeiro da Cruz, que na época era o paroco e reitor do santuário de São Francisco. E filho de Canidé, é da família ilustre de Cruz e Cordeiro, aqui de Canidé. As famílias são ilustres na época, né? Pessoal muito devoto de São Francisco também. E ele achou por bem, nessa época, fazer essa... teve essa brilhante ideia de trazer o painel de São Francisco para as procissões, né? Para as procissões. Que esse tipo, painel, quadro, é típico da Itália, dos outros países, tem tradição de fazer procissão com andores, com os andores com quadros, né? Com quadros. Nós aqui é mais imagens, mas isso aí é uma tradição já de fora, né? Aí eles trouxeram esse painel, talvez proveniente da Itália, né? O primeiro painel de São Francisco, né? Porque esse que a gente vê aqui já é o segundo, né? Já é o segundo painel. Um fato também muito importante é que o Santuário de São Francisco se encontrava em 1890, ele estava fechado por conta de ampliações do Santuário, né? Reformas. Aí, quando foi no dia da inauguração, reinauguração, reabertura do Santuário, o padre Manuel Cordeiro da Cruz teve essa ideia para comemorar a reabertura do Santuário, o painel de São Francisco chegou nesse mesmo período. Aí foi como um marco de... uma lembrança da reabertura do Santuário. Aí logo pegou a tradição, né? Por conta dessa pandemia, né? Os cuidados que a gente tem, a igreja tem, né? E as autoridades públicas também aconselham que não tenha procissões, aglomerações, né? Mas o pessoal se sente muito, o pessoal muito saudoso, vem visitar durante o dia. Vocês verem que ele fica iluminado o dia todo, né? Para a visitação, não é? Aí o pessoal sempre se emociona naquele momento que Freijonaldo coloca aquele vídeo antes da novena, com a chegada e no final, com a saída. Aquele momento é emocionante para nós, canindense, e para os romeiros de São Francisco. Ele se encontra aqui na capela, na capela que foi feita propriamente para ele, né? Todos os dias, quem quiser visitar, pode vir durante o dia. A noite é fechada, mas durante o dia, pode vir visitar. Ela é aberta de 7 da manhã até as 17 horas, está aqui aberta ao público. Quem quiser visitar São Francisco, pode vir. O painel de São Francisco significa para a gente, para mim também, particularmente, assim, uma coisa bem... Nossa, né? De canindéia, assim, uma coisa... Uma lembrança de muitas coisas passadas aqui do nosso santuário, de pessoas, né? Amigas nossas, que conservavam ele, né? Que cuidavam dele também, que a gente lembra muito, né? E que nos ensinou a querer bem a São Francisco e o seu patrimônio, como o painel de São Francisco, que é um patrimônio daqui de São Francisco do Santuário, né? Como a minha amiga Maria Vieira foi quem confeccionou o segundo painel, né? Porque esse painel aqui que a gente vê é o segundo. Que o primeiro veio em 1890, né? Mas devido ao tempo, foi se estragando, né? E terminou acabando tudo, né? Aí, em 1979, a dona Maria Vieira, ela me contava isso muito. Teve um dia que Frei Lucas foi na casa dela, e de brincadeira ela disse, Frei Lucas, eu tenho coragem de fazer um novo painel. Eu disse de brincadeira, que eu tinha coragem de fazer um painel. Não. Aí ele desumou a sério. Tudo na mão, não tem um ponto de marco. Não? Não, só tudo na mão. Naquele tempo eu não achava isso importante. Mas hoje, hoje eu acho que foi uma coisa importante. Foi uma graça de Deus. E aí ele mandou ela fazer o painel e ela fez igual. E ela me contava muito que encontrou todas as pedras, toda a cor do tecido, tudo, encontrou do mesmo jeito. E também esse painel, ele foi feito todo manual. Não tem um ponto de máquina. Tudo foi na mão. Tudo foi ela. E a dona Raimunda Dias, amiga dela, vizinha dela, fizeram esse painel de São Francisco. E as mãos, os pés, o rosto, foi feito pelo nosso artista, também candidense, Francisco Luiz Bosboa, também já falecido, né? Ele quem fez esse brilhante rosto de São Francisco. Vai permanecer na sala dele, na capela do painel chamada, né? Por conta de não ter aglomerações, né? Por esse ano ele não vai sair, né? Só pode sair depois que tiver tudo liberado, essa vacina aparecer, né? Que Deus quiser em São Francisco, vai logo aparecer. Mas se Deus quiser no próximo ano, né? A gente vai estar aí com ele nas ruas novamente, né? Pena que também esse ano ele está completando 130 anos, né? Uma comemoração, ia ser uma grande comemoração, mas nesse ano vai ficar em nossos corações, né? A gente vai festejar São Francisco em casa, fazendo o seu altar, com a sua família, né? E lembrando dos bons momentos das procissões do painel. É isso aí, você que nos acompanha através do Núcleo Televisivo do Santuário, que é o canal oficial da Festa de São Francisco deste ano de 2020. Nós estamos aqui juntos, participando com você desde o dia 6 de outubro até o dia de hoje. E é como eu disse no início desta live, fique conosco durante todo o ano. E o importante agora, nós vamos chamar também uma pessoa que foi fundamental também na organização aqui das transmissões da Festa de São Francisco. Queremos convidar aqui o coordenador aí do Núcleo Televisivo do Santuário, o Marlon Vitor, que está aqui conosco, não é? Muito bem. Peça-chave fundamental para tudo isso acontecer. Aplausos, viu? Nem os outros, está vendo? É isso. Olha, nós sabemos de todas... Não foram dificuldades, a gente sabe. Foram alegrias de compartilhar essa festa com todos vocês. Desafios, né? Desafios. E organizar por ser tudo novo, como sempre o Frejão Dalton falava, não era Danilo. E assim, desde o início a gente se preocupava muito, não era isso, Marlon? Nós, a equipe toda. Passe todas as suas expectativas até o dia de hoje. Bom, boa noite a todos. É mais do que um prazer, né, fazer esse trabalho aqui do Núcleo Televisivo. Já faz oito anos que a gente vem fazendo esse trabalho. E a cada ano vai melhorando, né? E principalmente esse ano. Esse ano foi, e ainda está sendo, um desafio muito grande fazer esse trabalho virtual, né? Ainda mais trazer toda a realidade da festa de São Francisco para quem está em casa, né? Para que as pessoas que estão, que estão nos nossos romeiros, de todo canto do Brasil, possam sentir o mesmo clima de estar aqui presencialmente, né? Que eu acho que, para mim, o que marcou muito foi o painel virtual todos os dias antes da novena e após, né? Que o Frejão Dalton falava. E agora vem o painel virtual e aquele clima. As pessoas assistiam e, nesse momento, as mídias bombavam mesmo. As pessoas, como se estivessem aqui em Canindé, né? E a gente queria passar isso. Queria passar que o romeiro se sentisse aqui em Canindé mesmo, não estando presente. Marlon, você tem um papel fundamental aqui de levar as imagens daqui de Canindé para a casa dos romeiros, né? Você sempre está por trás das câmeras. Qual é a sensação para você de estar, nesse momento, de frente às câmeras, falando diretamente com as pessoas para quem você fornece essas imagens? Que eu queria ficar atrás das câmeras. Assim, a gente procura ter essa preocupação, né? De passar a melhor imagem, de passar o retrato mesmo da Romaria aqui em Canindé. E, assim, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que o nosso Frejonaldo deu para a gente, né? Para a nossa equipe, principalmente os meninos aqui. Tem o Ariel, pode mostrar aqui? Dá para mostrar? Vai mostrando aí. Agora é a vez da equipe do NTS aparecer para vocês. Nós temos aqui o Ariel, que trabalha com a Groa. Um dos meus olhos, né? Na festa também. Mostra aqui o Micael agora, que está te mostrando aí. Mostra o Micael. Temos o Micael também, que foi uma peça fundamental, né? Aqui na festa. Vamos lá, mostra aí. Cadê isso? Está um pouquinho no escuro, mas é assim mesmo. Nós temos o Diego também, que é um dos câmeras que ficou no meu lugar lá, no Switch. Live net. Nós temos o Jones, que também exibiu todas as informações, QR Codes, né? As contas, as informações da liturgia. Está lá também, né? É, está lá também. Nós temos também o Guilherme, né? Que ele disse que eu emprestei ele aqui para o grupo. Está emprestado, Guilherme. Isso. Baixista e também faz parte do grupo, né? E assim, é uma satisfação muito grande. Leandro. Nós temos também o Leandro, né? Que pôde passar toda essa parte sonora da novena, né? Das missas. E assim, o que eu tenho de especial mesmo é agradecer a todos por fazer parte dessa nossa equipe, de somar, né? Também nós temos a Roberta, que também participou do programa Momento Festa de São Francisco. Todos os dias, antes da novena, passava todas as informações. Porque assim, a festa foi virtual, mas não deixou de acontecer todos os momentos aqui da festa. E o que a gente pôde fazer para passar as informações para todos os romeiros, a gente passou. Deixa uma mensagem de esperança para os nossos romeiros. Desde 2021. Que estão aqui já se programando aqui. E a gente vê na interatividade, que eles estão dizendo aqui que nos aguardem que em 2021 estamos chegando. Deixa aí a sua mensagem de esperança para eles. Eu quero a festa presencial, virtual não, presencial. Ano que vem todos os romeiros aqui, certo? Todos os romeiros para a gente registrar esse momento. Porque a festa de São Francisco vai ser por duas ano que vem, viu? Com certeza. 2020 e 2021 vai ser uma festa muito grande. É isso aí. É isso aí, muito obrigado a nossa produção. É, nosso diretor. Estão pedindo aí uma palinha. Queremos uma palinha, Marlon. Ah, é? Fica aqui para cantar um pouquinho da gente. Todo mundo aqui é multiuso, né? Todo mundo é multiuso, todo mundo faz alguma coisa. Então, Marlon, o Cirano constrangeu todos os cantores aqui pedindo para cada um da Viva São Francisco. Nós não podíamos deixar passar essa oportunidade que, como você compõe e canta também, você vai ter que mostrar esse outro lado. Só um. E hoje pela manhã, né? A gente pediu para ele cantar. Bota aí. Incigenação. Bota aí a letra. Vai longe, viu? Olha, eu vou tentar fazer aqui alguma coisa. Não sei. Muito bom, né? Viva São Francisco! Viva! O dia de São Francisco É tão grande a multidão Ainda fica pequenino Ainda é oração Pervorosa Romaria Segue a procissão É uma cidade em festa Ou só coração É a fé que alimenta Essa gente tão sofrida O povo que ainda tenta Faz amor e vida Vindos de paus de arara Ou mesmo vindos a pé Cruzando vales e montes A oração a fé Para chegar então A nossa canindé São Francisco São Francisco Santo protetor Ilumina Essa viagem E ao chegar então Em canindé Vou venerar Vou venerar Vindos de paus de arara Obrigado Obrigado, obrigado Muito bem Rapaz, é muito famoso E hoje pela manhã Lá embaixo a gente falou nisso Nunca mais tu cantou? Cantou hoje, pronto Fez teu nome, hein? Fez teu nome Muito bem Obrigado por tudo, viu? Você e toda a equipe Então com vocês aí As interatividades, né? Danilo, deixa eu mandar aqui Um abraço Para o Haroldo Para o Natan Para a família Pinho E para todo o pessoal Lá do bairro da Khan Que está acompanhando a gente Cirano, mandando aqui Um abraço especial Para a sua mãe, Germana Que não perdeu uma live Estão lá Para a Silmara Para a Larissa Para a Deise Para a Michelle Para a Sibela E toda a família reunida Acompanhando todas as lives E as novenas Juntamente aqui conosco Olha aqui também Mandar um abração Para a dona G G Souza Daqui de canindé Lá do Alto Guaramiranga Para a dona Lúcia Em Santana do Piauí Temos também O Valdemir Justino Que está acompanhando a gente Diretamente Da Praia de Itabuba Em Calcaia Para a Serrate Queiroz Lá de Nossa Senhora do Ó Pernambuco Mandar um abraço também aqui Ela está mandando um abraço Para Frei Cacareco Ela disse um abraço Para o grande Frei Cacareco Pedindo aqui Para dizer Se transferir essa mensagem Ela disse que também Já é benfeitora do santuário Há muitos anos Dona Serrate Muitíssimo obrigado Por a senhora ser uma benfeitora Façam como a dona Serrate Seja você também Um benfeitor do santuário Tem mais alguém aí? Nós temos o seu Valmir Silva Que está deixando um recado aqui Para deixar registrado Certo? Uma vez por mês Deveria ter uma live espetacular Como essa Segura essa aí Viu equipe? É O povo gostou O José Amparo está aqui Nos acompanhando lá de Brejo Do Maranhão Patrocinando meu filho Ó Estamos aqui A tia Júlia está dizendo Festa de São Francisco 2020 A festa que não acaba Parabéns a toda a equipe Do santuário Nós temos o O Pedro Lima Está dizendo que está tudo lindo Está acompanhando lá Diretamente de Brasília É A Laiane Souza Está pedindo para mandar um abraço O Piauí O Piauí está em presa aqui hoje É A Rosimar Monteiro Dizendo que está amando essa live Então meu povo Ainda dá tempo Compartilha Essa live com seus amigos Vamos atingir o maior número de pessoas Neste último dia Nessa live da saudade Só para a gente finalizar aqui Danilo Tem aqui também a dona Josefa Paulino Também que está acompanhando a gente Diretamente de Pesqueira Em Pernambuco O César que está acompanhando a gente Lá é de Itapipoca É a galera toda Está ligadinha com a gente Está acompanhando Essa live Que foi uma live surpresa Foi uma live surpresa Por isso é importante Que você compartilhe Para que mais pessoas Possam acompanhar essa live Aqui com a gente Tá bom? Vamos mais música Quem vem agora Com Sim, sou o Romeiro Quem é? Clemilson? Não, André 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 Vamos para o quadro Onde se encontra o André O André Cadê o André? Cadê o André? Deixa o Diego Deixa o Diego ficar pronto aqui Porque eu estou aqui Mudei de lado Novamente Aqui Vai Marlon Ah, muito bem Voltamos aqui Para conversar com nossos músicos Agora Vou trazer ele O nosso guitarrista Nosso grande amigo Dax Está aqui com a gente Fale para a gente Qual é a emoção De participar Desse evento Você que Há muito tempo Participa também Desse Dax Assis 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 Aos nossos telespectadores Dizer da satisfação Que é estar aqui Eu já toquei Há algum tempo atrás E poder voltar Estar aqui para tocar É muito maravilhoso Eu analisando Existe uma palavra Que define muito bem Esse momento Gratidão Gratidão Por poder estar aqui Para tocar para Deus Para São Francisco E assim Eu como paroquiano Como canindé esse E poder estar aqui E ofertar o meu trabalho É algo que Eu fico sem palavras Para dizer É gratidão mesmo Agradecer a São Francisco Por mais essa oportunidade Gente Se nós precisarmos De mais repórteres Mais apresentadores A gente tem aí O Gelson Tem o Dax Todos eles estão aqui Disponíveis Vamos conversar aqui Também com o Menino Prodígio O nosso sanfoneiro Savinho do Acordeon Savinho Fica à vontade Eu sei que também Você não gosta de falar Mas você vai ter que falar Que eu acho que até O Guilherme falou Então você tem que falar Né? Primeiramente Boa noite a todos Sinto-me exogiado Em fazer mais um ano Estar participando aqui Da festa de São Francisco De uma forma Não muito agradável Digamos que Por causa que o Romeiro Não está na nossa cidade Mas Eu acredito Que coisas precisam Ser vividas De uma forma diferente Para que a gente Possa abrir a nossa mente E Eu quero agradecer a todos Principalmente a minha família E a todos Que acreditam no meu trabalho Rapaz Guilherme e Sávio Hoje Nos surpreenderam Viu? Cirano Meu amigo É com você agora O quadro agora é Onde está Cirano? É Estou aqui Então vamos lá De mais música Olha Abraço também Para o Charleandro Wellington Quem é mais neto? Luan E todos os meninos Que ajudam aqui também A montar Né? Tudo isso Rogério Rodrigo Muito bem Então vamos de mais música Agora sim Sou o Romeiro E viva São Francisco Viva Sim Sou o Romeiro No meu peito Eu trago paz Amor e fé Eu sou o caminheiro Da estrada Que me leva a cantar Sim Sou o Romeiro No meu peito Eu trago paz Amor e fé Eu sou o caminheiro Da estrada Que me leva a canindé Francisco Transmite ao divino Eu canto seu hino A minha oração E a paz Que na viagem Vem comigo É a fé É de te rever No meu irmão Francisco Irmão e amigo Em prece eu te digo Que eu vou te encontrar E a prova Da minha amizade Na tua cidade Eu vou te venerar E a prova Da minha amizade Na tua cidade Eu vou te venerar Sim Sou o Romeiro No meu peito Eu trago paz Amor e fé Eu sou o caminheiro Da estrada Que me leva a cantar Sim Sou o Romeiro No meu peito Eu trago paz Amor e fé Eu sou o caminheiro Da estrada Que me leva a canindé Francisco Transmite ao divino Eu canto seu hino A minha oração E a paz Que na viagem Vem comigo É a fé De te rever Do meu irmão Francisco Irmão e amigo Em prece eu te digo Que eu vou te encontrar E a prova E a prova Da minha amizade Na tua cidade Eu vou te venerar E a prova Da minha amizade Na tua cidade Eu vou te venerar Eu vou te venerar E viva São Francisco Viva! Obrigado Cleios por tudo E estamos aí Não é? É sim Nesse ano eu recebi Uma responsabilidade Um pouco maior Foi um pouco diferente Com a saída Do meu amigo Zé Cláudio Inclusive um abraço Para ele Nosso abraço Para o Zé Cláudio Que precisou Se afastar Para cuidar da saúde E eu Assumi a responsabilidade De coordenar O grupo de vozes E espero ter correspondido Às expectativas Tudo para São Francisco E a gente sempre Procura fazer o melhor Nossa amizade Não é? Muito bem Graças a Deus Paz e bem Com a Meire agora Nós vamos De mais música Você que está em casa Estamos quase terminando Este momento da live Já a saudade grande Mas vocês não imaginam Romeiros, romeiras Devotos em todo o Brasil A saudade de vocês A saudade de vocês é imensa Mas nós vamos manter Viva e acesa A chama da esperança De logo logo Nós nos encontrarmos Aqui no santuário De São Francisco Das Chagas Vamos de mais música Vamos deixar agora Onde que você deve já vem Com a paz que vive o coração O que você deseja volta pra você também Então vale a pena estender a mão Solidariedade é pra ter a mim Com o teu próximo amor e olhar a mim A simplidade nos faz feliz também A fórmula é da paz, a gente vê Quer a paz, faça o bem Quer a paz, faça o bem Gentileza nunca fez mal a ninguém Quer a paz, faça o bem Quer a paz, faça o bem Com o Francisco nos ensina Quer a paz, faça o bem Hoje que tal desejar o bem Com a paz que vem do coração Tudo o que você deseja volta pra você também Então vale a pena estender a mão Solidariedade é fazer o bem Ao teu próximo amor e olhar a mim A simplicidade nos faz feliz também A fórmula da paz, a gente tem Quer a paz, faça o bem Quer a paz, faça o bem Gentileza nunca fez mal a ninguém Quer a paz, faça o bem Quer a paz, faça o bem São Francisco nos ensina São Francisco nos ensina Quer a paz, faça o bem É isso aí, não é, Meire? Peraí, Meire Muito bem Olha o nosso agradecimento Esses dias todos de convivência Que coisa boa Imagina, a gente que agradece Eu que agradeço, né? Pela oportunidade, né? São muitos anos Não sei quantos Mas são muitos anos Então, assim, só tenho mesmo a agradecer A palavra que nos define, né? A todos nós É mesmo esta, né? Gratidão Gratidão por estar viva com saúde Diante de tudo que está passando Aí no nosso mundo E a gente está podendo participar Dessa forma especial Que a gente podia esperar o pior Mas aconteceu Que a gente conseguiu realizar nossos festejos Dessa forma E está todo mundo muito grato Por estar acompanhando Dessa forma Mas está acompanhando, né? Então, agradeço de coração A todos que me convidaram Que conviveram comigo nesses dias Ao Plenilson A produção A você, Alfredo Ronaldo Muito obrigada mesmo É sempre muito bom estar aqui Quando a gente pode Adoro participar Estamos aqui, né? A caminhada Continua Estamos sim, precisando Graças a Deus É o nosso abraço A jovem guarda cidadã Aos seguranças da paróquia E também aos guardiões do painel Que estão aí informando Que estão acompanhando Esta live Nesse instante O nosso abraço A todos Todos os paróquianos Que estão acompanhando Vamos aqui com o Vito André, é isso? Então vem aqui, Vito Aqui estou eu Mais uma vez E eu procurando aqui desse lado Onde está É, então Você está aqui Passe para todos nós Para os paróquianos Romeiros e Romeiras A sua mensagem Através do canto Não é isso? É isso aí Vamos lá Você, Nath, está Romeiros de São Francisco Gente simples de convita a devoção Romeiros de São Francisco Gente humilde de amor no coração Despeja os calços, faz a Romaria Na estrada dura Caminhando a pé De rede aos ombros Dos velhos ardentes Pobres em ouro Mas ele tem fé Onde as estradas De poeira imensa O povo arel Vai andando além Na alegria De cada milagre Vê se a fé viva Que o Romeiro tem Na alegria De cada milagre Vê se a fé viva Que o Romeiro tem Romeiros de São Francisco Gente simples de convita a devoção Romeiros de São Francisco Gente humilde de amor no coração Gêmea viola na canção Gêmea viola na canção do além de Mas o aboio rasga a multidão O padre pesa no altar da igreja O povo em couro faz a processão O sol se esconde das quebradas ruas No ser o morro dos capoeirais Levando prece dos fiéis Levando prece dos fiéis devotos No horizonte de amor e paz Levando prece dos fiéis devotos No horizonte de amor e paz Romeiros de São Francisco Gente simples de convita a devoção Romeiros de São Francisco Gente simples de amor no coração Em noites claras Corações sorrindo Rosários, ventos, cordons na cintura Promessas vagas, romarias feitas Nova esperança entre as criaturas Numa alvorada de sol deslumbrante Termina a festa Os Romeiros vão De volta a casa No seu peito alegre Nasce uma festa de recordação De volta a casa De volta a casa do seu peito alegre Apresentou, produziu Então pra mim foi Como todos disseram Foi realmente uma gratidão Absurda estar aqui Eu me sinto muito feliz E emocionado Eu já até mandei uma mensagem Pro Jander Eu parei pra assistir A nossa live de ontem E eu realmente me emocionei A live inteira Porque foi muito lindo Linda E nós Quem está lá Sente Que nós fazemos isso Com muito amor E muita fé E devoção a São Francisco Então muito obrigado Frei Jornaldo Muito obrigado A toda a equipe de produção Que me aguentou Esses dias Principalmente o Jander E o Danilo Então Foi muito honroso Pra mim participar disso hoje Muito obrigado Deus te abençoe Amém Frei Jornaldo Agora passou as palavras finais E a sua benção Venha toda a equipe Pra cá Como sempre Pra gente partilhar desse momento Certo? Produção Antes da benção final Eu gostaria Nessa última live De agradecer de coração A toda a equipe Todos vocês Se esforçaram Se prepararam muito bem Ensaiaram E tudo deu certo A gente continua Caminhando Na alegria No otimismo Eu não me preocupo Nem que eu me preocupei Se que alguém Disse que não prestou Ponto negativo Ou fiz alguma coisa Errada Porque a gente Somos humanos Agora O que é importante Que a mensagem Foi dada A mensagem Chegou até Você Canindéense Até os Romeiros Mesmo Sendo uma festa Virtual Uma festa Virtual Chegou a mensagem Nós demos O recado O recado Foi dado Da festa O tema Foi refletido Agora Reste-nos Agora Continuar A festa Vai começar Em sua casa Agora Com você Paroquiano Romeiros Devotos Para que tudo Continue A gente Divulgando E anunciando Jesus Quero agora Em nome de toda Paróquia Meus confrades Dar a vocês Todos Romeiros Que estão nos escutando Estão nos ouvindo Vendo A você Candéense Luterio Aqui da cidade Lembrando a todos Voltam ao normal A partir de hoje Já voltou Lá na quadra da gruta As missas Seis Amanhã Sete Nove Onze E dezoito horas E vamos receber Daqui Da frente da basílica Para sua casa A bênção De São Francisco Lá maior O Senhor Vos abençoe E vos guarde O Senhor Mostre para vós A sua face E tenha de vós Misericórdia O Senhor Mostre para vós O seu rosto E vos E vos dê a paz A gente A gente encerra A gente encerra Todos os festeios São Francisco Que vão continuar Em sua casa E aqui em Canindé A temática Sobre Eucaristia Tenham todos Uma boa noite E viva São Francisco Viva 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 a nossa paróquia Viva Viva o jovem de São Francisco Viva Viva a nossa paróquia Viva a nossa paróquia Viva a nossa paróquia Viva a nossa paróquia Viva o jovem de São Francisco Viva a nossa paróquia Viva a nossa paróquia Viva a nossa paróquia Viva o jovem de São Francisco Seu nome é Francisco, evangelizador Seu nome é Francisco, o seguidor Que propagou o evangelho de nosso Senhor Que propagou o evangelho de nosso Senhor Ele com seu encontro Olha o Rio Grande do Norte Olha o Moçadão Olha o Aracaju Olha o Salvador Olha o Recife, olha o linda Olha o nosso portado de Inglaterra Olha o pessoal de Pesqueira Seu nome é Francisco, o seguidor Que propagou o evangelho de nosso Senhor Que propagou o evangelho de nosso Senhor Viva São Prontijo Valeu, foi bom Boa noite, meus irmãos Valeu a pena Obrigado a todos Obrigado Nossa paróquia Nosso santuário Viva o Senhor Viva o Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL